Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, boa madrugada, espero que você esteja bem. E hoje eu vim falar sobre gestão de banca, tá? Gestão de banca é basicamente a maneira como você vai gerir o seu dinheiro dentro da casa de apostas pra você não quebrar, tá? Coisa que eu já fiz inúmeras vezes. E fatalmente você vai fazer se não seguir nenhuma gestão. Isso é o que acontece com quem não tem gestão nenhuma, tá? Existem três maneiras práticas, basicamente, de operar no mercado. Não existe exatamente assim, ah, essa maneira é certa, ou essa é a, existem três maneiras. E aí eu vou falar as três, você vê qual que você se identifica mais, tá? A primeira é uma maneira bem tradicional, bem convencional. Pra você que tá começando nesse mundo, de repente tá um pouco inseguro, o que você vai fazer? Você vai pegar, vamos imaginar, fazer uma conta simples, tá? Vamos imaginar que você tem mil reais, você colocou lá na casa de apostas. Você vai pegar esses mil reais e vai dividir ele por 200. Vai dar cinco reais. Esse cinco reais vai ser a sua unidade, valor da sua unidade, valor da sua stake, valor da sua entrada. Depende do nome e como você conheça, tá? Então quando você tá lá no grupo free do Telegram, ó, nesse jogo aqui eu recomendo que vocês entrem com duas unidades em tal resultado. Quer dizer, no seu caso, se você estiver fazendo essa gestão, você vai entrar com 10 reais naquilo que eu tô falando, tá? Não tá no grupo aí do Telegram, tá o link aqui na descrição, entra lá. Então esse modelo de gestão, pra quem tá bem no comecinho mesmo, que ainda tá muito seguro no mercado, pega o seu dinheiro, divide ele por 200, não tem erro, tá? Uma maneira mais tradicional, que tem vários tipos, já que falam, é você pegar o seu dinheiro e dividir ele por 100. Então, mas vamos imaginar nesse mesmo exemplo, que você tem mil reais de banca, tá? Você vai pegar esse dinheiro e dividir por 100 e vai dar 10 reais. Então 10 reais é o valor da sua unidade, o valor da sua stake, é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. E aí se você tem um modelo mais agressivo de investimentos, ou você já tá a mais simples do mercado, ou tá com o mais confiante, ou de repente é 6 mil reais, você tem uma certa urgência, quer trabalhar ele ainda mais rápido, você vai dividir a sua banca por 50. E aí no caso, o valor da sua entrada vai ser 20 reais, tá? Mesmo exemplo, vou soltar lá no grupo do Telegram, você investe 20 reais, se for uma unidade, se for duas, você investe 40, se for três, se for uma oportunidade muito boa, três unidades, você vai investir 60 reais, se você estiver dividindo a sua banca por 20. Beleza? Muito importante, você tem que ter definido o tanto que você quer ganhar por dia e o tanto que você pode perder. Isso é essencial pra qualquer pessoa que tá nesse mercado, tá? Então vamos imaginar que sua meta seja de 2% a 3% por dia. Então você vai ganhar 2% a 3% do dia, faturar no dia 2% a 3%, ou perder 2% a 3%. O que acontecer primeiro, você para e só volta a operar no dia seguinte. Tomou o Red, porque por mais que eu estude, que eu analise os jogos, o Red sempre vem. Porque vai ter uma falta que o juiz não vai dar no final, o pênalti vai ter um gol que vai dar bom, vai ter um gol que vai dar ruim. Então isso sempre vai acontecer, o Red sempre vem. Então tem uma meta clara, o tanto que você quer ganhar no dia e o tanto que você pode perder. O que acontecer primeiro, você para, sai do mercado e só volta no dia seguinte. Beleza? Sobre gestão de banca, é basicamente isso. Escolhe uma gestão, segue, que no final do mês você fatalmente vai ser lucrativo. Se tiver um método que funcione, se tiver entradas boas, bem analisadas, você vai ser lucrativo no final do mês. Se você ainda não sabe onde achar essas entradas, vem para o nosso grupo do Telegram. Lá você vai ter bastante conteúdo gratuito para você. Beleza? Beleza? Beleza?